Porque eu estou abaixo de Deus Servo e apóstolo Você sabe o que Paulo está falando para Tito? Você não pode viver nesta terra Sem focar em propósito Porque quando você não foca no propósito Você começa a se perder Com as circunstâncias desta terra É perigoso Nós somos atacados todo dia Pelo mundo espiritual Todos os dias E Tito morava em Creta Quando Paulo escreveu esta carta para Tito Tito estava em Creta Creta era uma região Onde existia e era saturada Por deuses gregos Por mitologia E por falsos doutores Então Tito vivia Debaixo de uma Tito vivia Debaixo de uma Pressão Espiritual Absurda Aí no versículo 5 Tito escreve para Paulo E diz o seguinte Tito Coloque Todas as coisas Em ordem Tito Você está em Creta Para colocar todas as coisas em ordem Por quê? Porque na desordem Você fica vulnerável Você perde a coragem Você foca no medo Você entra na depressão E vira uma pessoa Ansiosa Perto da destruição Tito Você está rodeado De informações Que não são verdadeiras Você está rodeado De fábula Você está rodeado De invenções Você está rodeado De um monte de porcaria Que está vindo Para te tirar Do meu propósito Para contigo Presta atenção Satanás Quando ele tentou Lúcifer Quando ele tentou Bater de frente com Deus Ele não conseguiu Aí Paulo Em 2 Coríntios Capítulo 10 Diz Que ele se levanta Contra aquilo Que nós conhecemos De Deus Ele não tem como Bater de frente Contra Deus Diretamente Mas ele tem como Bater de frente Contra aquilo Que você conhece De Deus Aí ele faz você duvidar Aí ele começa A trabalhar Na tua imaginação E ele falou Para Tito Tito Coloca Todas as coisas Em ordem Coloca a tua casa Em ordem Coloca o teu ministério Em ordem Coloca a igreja Em ordem Coloca os presbíteros Em ordem Coloca os diáconos Em ordem Coloca os pastores Em ordem Coloca todo mundo Em ordem Por quê? Porque a falta De ordem Traz Desorganização E a falta De desorganização Você se apavora E quando você se apavora Você começa a caminhar Para a destruição Sem você perceber Que você está caminhando Para a destruição Aí você fica preso Nos vídeos de Youtube Você fica preso Nas pesquisas Você fica preso Na palavra de um Na palavra de outro Na palavra de outro E você fica preso Em todas as porcarias Que estão acontecendo aí Aí é muito mais fácil Porque nós temos Essa inclinação De acreditar na mentira Do que acreditar na verdade Nós já somos inclinados Para a mentira Nós já somos inclinados Para a desgraça Nós já somos inclinados Para a porcaria E Paulo olha para Tito E fala assim Coloca tudo em ordem Meus irmãos O céu está em ordem E a tua casa? Jesus morre De sábado para domingo As Marias Aparecem no sepulcro Para buscar o corpo de Jesus Elas chegam lá O sepulcro está vazio Aí elas são surpreendidas Por um anjo Aí o anjo vira e fala assim Ei Por que que vocês estão Buscando o vivente No meio dos mortos? Isso é fora de ordem O que que você está fazendo aqui? Aí o anjo vira e fala assim Você não está lembrando Daquilo que ele prometeu Daquilo que ele falou? Está tudo escrito Por que que você está aqui? O que que você veio fazer aqui? Foi falado e te avisado Tudo planejado Tudo organizado De que no terceiro dia Ele ia ressuscitar E você veio preparado Para buscar um defunto Você sabe o que o anjo está falando? Ei O céu está organizado Se as coisas não acontecem É porque a tua vida está bagunçada Ninguém mandou você vir buscar Vivente No meio dos mortos Está tudo acontecendo Nos conformes Não culpa o céu Não culpa a minha igreja Culpa você Porque a desordem está em você Quem não consegue chegar no horário É você Quem não consegue cumprir meta É você Quem não consegue ter resiliência É você Quem não consegue ter comprometimento É você Quem não consegue ser sim, sim Não, não é você Quem não consegue focar é você Quem não consegue olhar para o alvo Que é Cristo é você Quem não consegue vir para a igreja é você Quem não consegue exercer o seu ministério é você Não é Deus Não é o capeta A desordem está em você Já vê aquele lance de Pô, eu ganho bem e estou endividado Você ganha E está endividado E o anjo chama a atenção das marias Vocês estão chorando Chorando, chorando, enganando Buscando um difunto Aqui nessa sepultura Quando foi avisado para vocês Não foi nem só avisado Está tudo escrito Está anotado Para não ter confusão Passo A Está aqui, ó Blueprint Da crucificação e da ressurreição Vou dar Três passos Para vocês Tá Gente Sim Eu vou morrer na sexta No sábado Eu vou descer nas profundezas da terra E ter um tete a tete Com a morte E tomar a chave da morte do inferno E no domingo eu vou ressuscitar Três passos para a tua vitória E elas conseguem Errar Tudo escrito Em letras grandes Letras grandes Que não era essa bíblia minúscula Que nós temos hoje Era manuscrito Mais ou menos uma bíblia Que o Hélio comprou para mim Falei para ele Traz uma bíblia Igual a minha Do Brasil O Hélio Ele acha que eu tenho problema nos olhos Porque ele trouxe uma bíblia Com a letra desse tamanho Se eu tiver que pregar um dia Em título Eu tenho que trazer só a carta de título Porque não dá para trazer a bíblia toda Letra gigantesca Não É extra gigante Falar na capa Extra gigante Falei Cara ele deve estar Extra gigante E Deus muitas vezes Fala para a gente assim De uma forma Extra gigante E nós entendemos Extra minúsculo Nós queremos interpretação Ele fala na clara assim Terceiro dia Eu vou ressuscitar E nós estamos buscando um profeta Para interpretar o que ele está falando O que ele está fazendo O que ele está fazendo E nós vamos voltar ater Obrigado.